Olá, pessoa querida que eu nunca vi na minha vida, tudo bem? Sou eu, a Bali, tô inspirada hoje, já fiz esse vídeo acho que pela terceira vez, mas deu errado Quem se importa? Bora fazer de novo e é isso aí Hoje eu vou fazer um book haul dos livros que eu recebi, ó Faz tempo eu recebi esses livros e literalmente esqueci eles na minha estante Então aqui ó, um tempão pra eu ler, tem uns que eu até dei uma olhadinha assim, dei uma passada de olho Mas não consegui terminar Talvez eu faça um vídeo à parte sobre isso, mas eu tô com muita dificuldade de ler Eu não quero ler nada, entendeu? Eu acho que durante esses últimos anos, tudo que eu li, eu consigo contar nos dedos, tudo que eu li, entendeu? E a maioria era a carga da universidade A maioria dos livros eu pedi pela internet O primeiro livro é este Caminhos do Teatro Ocidental, da Bárbara Eliodora Pra vocês que não sabem, eu faço teatro No meu primeiro período de teatro, eu estava muito animada, eu estava muito animada Eu queria comprar todos os livros, não queria tirar xerox, queria comprar todos os livros Aí acabei comprando esse livro, mais de 50 reais Se eu li dois capítulos, eu li muito Mas ele é realmente muito bom Ele fala sobre o nascimento do teatro Como ele surgiu, como ele é no Brasil Mostra o palco, né? Os palcos de antigamente E eu ainda vou ler, porque é realmente importante e eu tenho que ler Porque eu acho que isso vai me agregar muito É sobre mais apresentação, sabe? Que é esse livro, A Arte da Apresentação Vencedora De Patsy Rodenberg, o nome dela Que ela é uma instrutora de voz Então ela dá dicas como a pessoa se portar melhor em frente à câmera Ao usar a sua voz e tal E ela já ajudou vários atores Tipo Nicole Kidman, Wolverine e Natalie Portman E eu vi esse lá na internet e eu Hum, acho que dá pra mim Mas ainda não li Não li Este aqui, este bebezinho pequenininho Que é como se defender de ataques verbais Da Barbara Beckham Quando eu comprei esse livro Eu estava numa fase muito sensível da minha vida Que eu não sabia me defender Eu tinha Eu era assim um pouco retraída, né? Eu queria aprender a me defender Só isso E só que eu acabei aprendendo a me defender na marra Porque eu não li esse livro Mas ele é bem legalzinho assim, sabe? Com diquinhas do tipo Como manter a sua postura firme Diante do agressor Cale o agressor Confunda o oponente Não sei o que Esse aqui lá É umas dicas pra você não ficar por baixo De algum tipo de discussão, sabe? Tem este livrinho de bolso É Don Casmurro Do famoso Machado de Assis Eu não li Esta literatura Eu acho que passou no ensino fundamental lá na escola Mas eu não li E teve uma época no Facebook Que só perguntava se Capitu traiu ou não traiu Não sei quem Eu não sei quem era Eu acho que era um tal de Bentinho Que eu ainda não li Li poucas páginas Um dos poucos que eu realmente li Na verdade eu só li acho que dois E foi um desses Que é sem escovadas Antes de ir pra cama Da Melissa Panarello E eu comprei Por causa do filme Eu gostava muito do filme Eu tinha visto duas vezes o filme no Youtube Porque fala assim No livro É uma lolita para maiores Que esse livro conta a história Da própria Melissa Da escritora É tipo um diário dela Que ela tinha na adolescência E ela falava das suas aventuras sexuais E suas desilusões amorosas E ficou muito famoso esse diário Só que Assim Não foi isso tudo que eu achei Sabe Eu preferi até o filme que eu li Eu acho que eu não vou ler de novo esse daqui Outro livrinho Da E.Bolson É esse Fernando Pessoa Poesias Porque eu também queria Ler mais poesias E poesia é bom né Porque Sei lá Acho que não envelhece Você pode ler quantas vezes for E vai ser legal Só que eu ainda não li Nenhuma É um monte de poesia dele De Fernando Pessoa E Tava baratinho E eu comprei Tem este livro A menina que roubava livros Que Quando eu comprei Tava no hype né Todo mundo já tinha lido A menina que roubava livros E E eu queria ler também Só que aí saiu o filme E eu fui assistir o filme É muito aguadinho Tipo Bem clichêzinha Sabe É bom Mas não é Isso tudo que estavam falando do livro É claro que o livro deve ser outro nível né Mas eu fiquei morgada assim E decidi Não ler o livro Mas Tô buscando uma coragenzinha aqui Na quarentena Pra poder ler ele Este livro Ao contrário de todos Eu peguei ele no sebo Eu fiz uma troca na verdade O livro se chama Julieta De Anne Fortier E fala de uma garota Chamada Julie Que ela descobre Que o nome dela é Julieta E tem um segredo Na família dela Os Montéquios E os Camping Não segue É aquela briga de família E ela descobre Que tem essa briga de família Na família dela E foi o que inspirou Shakespeare A escrever Homem é Julieta E tal Enfim Eu troquei o livro Só por trocar mesmo Porque não me interessei Pela Né Pela introdução Do que ele fala Achei bem bobinho Bem clichê E dá pra ver ó Que ele já tá começando A ficar velho E só que tá começando A ficar velhinho Eu acho que eu vou Ou eu vou dar ele Ou eu vou Trocar de novo Não sei Se você já leu Me fala se é bom Se realmente é bom Porque eu não quero perder tempo Ele é um livro muito grande Este Que se chama Você é Jack Ou Marilyn Que é um livro De dicas Né É da Pamula Keu Várias dicas De beleza De dieta De Marilyn E de Jack Né E aqui pergunta Né Você é elegante Como Jack Ou você é sensual Como Marilyn Monroe Teve uma fase Na minha vida Que eu queria tudo De Marilyn Monroe Aí eu peguei Comprei este livro Tem uns desenhinhos Aqui ó Ele parece uma revista Uma revistinha Tim Que dá umas dicas Outro livro Que Eu de vez em quando Tô sempre olhando Eu adoro esse livro Que é Outros jeitos De usar a boca Da Rupi Kao É Eu peguei esse livro Porque eu vi a resenha De Jujuk No Youtube E eu achei muito legal É um livro de poesia Que é separado Em quatro partes A dor O amor A ruptura E a cura E ele tem Uns trechinhos Sabe Pequenininho Assim Então se você Quer começar a ler Poesia Acho que esse é um ótimo Pra se começar Sabe Porque não é aquela coisa Eu acho que todo mundo entende Entende E se sente Tocado Este aqui Garota Interrompida Da Suzane Kaysen Eu acho que é Kaysen É Que eu comprei Por causa do filme Garota Interrompida Com a Angelina Jolie Eu comprei E fala a história da autora Teve uma fase Na vida dela Que ela deu um surto Foi pro hospício E lá ela encontrou Vários tipos de pessoas E ela descreve aqui E eu vou começar a ler de novo Porque eu li Acho que eu li Sei lá Isso aqui Uns dois capítulos E me perdi já E eu tenho que ler logo Porque já tá ficando Com marca do tempo aqui Agora um grandão Que é esse aqui Da Jenny Alton Que tem orgulho e preconceito Razão e sensibilidade E persuasão Eu peguei Por causa de orgulho e preconceito Senhor Darcy Porque eu queria começar A ler a história E eu também queria conhecer Outras histórias dela Por isso que Eu não sei do que se trata Razão e sensibilidade Eu já vi o título do filme Uma vez Só que não assisti E nem persuasão Não sei nem do que se trata Mas orgulho e preconceito Acho que Muita gente conhece É o clássico dos romances E Quando eu ler Eu quero ler primeiro Orgulho e preconceito Este livro Com a capa maravilhosa As Aventuras de Pi Eu não encostei nele Eu não encostei nele Ele custou 5 reais Estava numa promoção Babadeira Eu acho que foi na internet E novinho Eu comprei por causa do filme também As Aventuras de Pi Porque Eu adoro aquele filme E tem coisas que eu não entendo Eu queria entender mais Por isso que eu resolvi pegar o livro Um dos poucos Que eu ainda li Por causa da universidade Eu tinha que ler Que foi esse O Pequeno Príncipe De Antony De Saint-Exupéry Eu já li ele duas vezes Acho que É um dos poucos Que está sempre aqui E eu gosto dele É bem fofinho Cada vez eu tenho Uma interpretação diferente Foram esses dois Foram os únicos Que eu li Desse book haul Muito bem pessoal Então O último livro Mas não menos importante É esse O conto dos irmãos Grimm Da doutora Clarissa Picola Estes E eu adoro Os contos de Grimm Não tem um conto aqui Que você não conheça Tem Branca de Neve Tem É... Chapeuzinho Vermelho Tem Rapunzel Tem João e Maria E tem um monte Ainda que Eu ainda não Não li E eu queria muito Esse livro Porque eu queria Descobrir as histórias Verdadeiras dos contos Sabe? As coisas que A Disney E os filmes ocultam Olha como Cada conto tem Uma pintura Maravilhosa E você lê E se delicia Aqui E é isso Este é o último livro Deste book haul Eu não sei quando Haverá outro book haul Porque eu não quero Sair comprando livros Sem ler Primeiro Quero terminar Terminar de ler Esses Para depois comprar É uma promessa Não, não é Porque Adoro comprar livros Obrigada por assistir Este vídeo Este vídeo Dos meus acúmulos Dos meus recebidos E se você gostou Desse tipo de vídeo Dá like Se inscreve no canal E é isso E vamos ler Bastante Nessa quarentena Que é uma neta Agora que eu estou Impondo para mim Muito valeu Tchau 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 Tchau